Boa tarde, meu filho Eu aqui estou a cantar Eu aqui estou a cantar Para o pirejo mar Para o pirejo mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh A uai a uai a uai a uai a uai a A uai 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 a Rua acima, rua abaixo Venho nelas meus famores Chegando para a minha beira Sendo o rei dos cantadores Sendo o rei dos cantadores Awaia, awaia, awaia Awaia, awaia, awaia